O negócio é o seguinte, Idrê, as marcas têm dinheiro. Têm, muito. Têm muito dinheiro. E você tem o seu valor. Uma das mulheres que mais vendeu no Brasil inteiro, tá? Porque o Faustão tava lá, simpático. Um beijo, Faustão tá assistindo o programa nesse momento. Mas quem vendia mesmo era essa mulher. Ou seja, você tem valor. Se você não estivesse lá, aquelas marcas não estariam vendendo tanto. Até porque senão eles colocariam outra pessoa no seu lugar, com certeza. Nath, eu não sei. Eu não sei, o Faustão valorizava muito, né? Ele dizia que realmente foi por conta dos meus muitos nãos que eu estive lá, que eu pude estar. Ele dizia, ai, você corrige texto ao vivo, porque às vezes vinha o texto e... Enfim, ele sempre levantava a bola. Mas ele improvisava muito. E eu também é uma linha tênue ali. Você tem que saber, você tem que perder. É melhor você perder a piada do que o amigo. Porque, na verdade, o Faustão é o showman. E você, você tem que falar. A mecânica. Se havia um sorteio e ele brincava, eu tinha que entrar com a minha voz. Não dava pra competir com aquele vozeirão louco, né? Que vocês brincaram aí. Mas eu tinha que falar, dar um recado em tempo recorde. O tempo na TV é dinheiro, né, gente? Então, assim, 30 segundos são 30 segundos. Ninguém vai ganhar nem mais nem menos, até porque senão rola uma competição depois entre os clientes. Ah, por que ele teve 40 segundos? Eu não. Dri, agora eu tenho uma pergunta muito séria pra te fazer. E quero que você seja, assim, transparente. Deixa dinheiro ou fobia? Sabe o que é dinheiro ou fobia? É medo de dinheiro. Medo de falar sobre dinheiro. Ai, olha. É pior ainda. Agora, vamos fazer uma hipnose. Tira a dinheirofobia. Tá bom. Quem tirava a maior parte desse merchan? A Globo? O Faustão ou a Adriana? Eu não sei. Você nunca soube os valores, tipo, quanto que o Faustão tirava? Eu gosto de saber de números. Você tem uma ideia, me dê uma ideia de grandeza. Tem algumas divulgações, assim, de salários ou disso tudo. Mas, assim, eu acho que você vale quanto pesa, literalmente. O Faustão vende muito. Então, o programa vende muito, né? O Domingão, do Faustão, era dele. Então, pra falar com os lares brasileiros, passando credibilidade pra coisa acontecer, as marcas escolhiam este programa, o programa. Qual foi o maior cachê que você já recebeu? Eu não ganhava por apresentação e nem pela marca. Eu ganhava um valor mensal. Você tá de brincadeira? É, mas, acontecia uma coisa bem interessante. Tá. Uma vitrine absurda e as próprias marcas que eu anunciava lá, eu acabava me contratando pra outras, outras... Entendi, renda extra. Outros trabalhos. E muito bom. Entendi. Muito bom. Gente, eu não posso reclamar. Então, ou seja, o Yuri, que não veio hoje, está perdendo uma grande oportunidade. Porque, claro, esse programa é uma vitrine. E ele poderia estar fazendo renda extra, de repente, fazendo publicidade ou eventos pras marcas que anunciam aqui, o LX, por exemplo. Claro. E depois havia também os sorteios, que eu fazia todos os games dentro das promoções. Aí, sim, havia uma nova... Tudo que era fora do programa... Uma outra negociação. Havia uma nova negociação. E era muito bom. Fui muito bem recebida e recebi bem. Bem quanto? Ai, gente... Dá uma ideia, assim. Era bacana. Entre X e Y. Entre 100 e 200 mil. É, por aí, às vezes.